Música Boa noite a vocês, muito obrigado. Deixa eu falar um pouquinho de vocês, os Two Cellos. As apresentações dessa dupla são surpreendentes, desafiam os padrões musicais, misturando erudito, rock, pop, soul, ao som clássico do violoncelo, porque eles são clássicos, são músicos que vocês conhecem, os Two Cellos. E são hoje um fenômeno de público, de crítica, pelas suas performances. Vamos botar uma performance primeiro, antes de conversar? Olha só, Two Cellos. Como surgiu essa ideia de criar os Two Cellos? Nós queríamos tocar o Cellos de uma maneira que ninguém já fez antes. Nós queríamos o Cellos de expressar tudo, todos os diferentes moods, como muito romântico, mas também muito rock, poderoso, agressivo, pop, filme, tudo que nós queríamos fazer no Cellos. Especialmente atrair a audiência mais jovem para esse grande instrumento. Como é que vocês decidem quais músicas gravar? Porque vocês são oriundos da música erudita, da música clássica. Nós gostamos de tocar músicas que nós gostamos, mas também que elas precisam ser suitáveis no Cellos. Então, eles precisam ser esses dois critérios. E nós também tentamos fazer algo diferente, algo especial com a música. Colocar nosso próprio spin-off e fazer algo revolucionário. Os vídeos de vocês têm milhões de visualizações no YouTube. Os shows estão lotados, incluídos no Brasil. Vocês já lançaram três álbuns, justamente subvertendo hits do rock pop. Mas vocês são músicos, como eu disse, eruditos. Vocês se formaram nas melhores escolas internacionais. Tem prêmios importantíssimos. Como é que fica a música clássica nessa inovação que vocês fazem? Ela tem espaço também? Eles sabem muito sobre a música clássica porque nós temos tantos vídeos no YouTube que estão jogando clássica. E recentemente, nós jogamos em concertos clássicos toda a noite no famoso Santori Hall em Japão e na Croatia. E nós filmamos isso e agora nós colocamos esses vídeos no YouTube e todos podem ver. E as pessoas gostam do que elas gostam do rock ou do pop. E essa é a forma também de promover a música clássica para uma audiência ampla. Nós temos essa possibilidade, sabe? Porque nós temos uma forte seguida online e nós podemos fazer tudo isso. E eu acho que esse é o futuro da música clássica. Entendi. Vocês fizeram uma turnê com o Elton John e ele disse que a apresentação de vocês é tão excitante quanto assistir a Jimi Hendrix. Como é que foi o convite do Elton John para que vocês, os Two Cellos, abrissem os seus shows? E como é que vocês recolheram esse comentário comparando-os a Jimi Hendrix? É incrível que nós tivemos a oportunidade de colaborar com uma legenda vivante. E jogar em todo o mundo em grandes arenas, em estadiões. É como um sonho que vem, não é melhor do que isso. E nós abrimos os shows para ele em frente de tantas milhares de pessoas. E é onde nós aprendemos como jogar com tantas pessoas. E criar um show com apenas dois Cellos. E nós também jogávamos com ele depois, depois da abertura. E o cumprimento que ele nos deu, o que você pode dizer sobre isso? Ele está certo. Obrigado a vocês, sejam bem-vindos ao Brasil. Sucesso do Brasil, que já é garantido, que está tudo lotado. E eu estarei lá para poder aplaudi-los também. Adeus, Amaury. Ame você. Adeus. 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 Adeus.